Vamos começar aqui ó, preparando o pedaço de pernil, eu tenho aqui 1,2 kg, aí ó, então mais ou menos o mesmo tamanho, então eles vão estar cozinhando ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui um limão, você pode estar colocando vinagre também, coloca aí umas duas colheres de vinagre se você não tiver limão, mas eu gosto muito de colocar o limão na carne de porco, dá um sabor especial. Ó, vou dar uma misturada, olha que delícia, isso aqui é uma carne magra, muito gostosa. Tenho aqui ó, uma colher de café de sal temperado, que é meu sal caseiro, tenho uma colher de café de açafrão colorau, pimenta calabresa, colminho e cheiro verde, aquele desidratado. Então vou estar colocando tudo na carne, esses temperos aqui você coloca aí o que você gosta, esses são os que eu gosto, então são temperos deliciosos. Esse pernil é um pernil assado na panela, gente, ele fica com uma cor e um sabor especial, é delicioso, vocês não verem, vão falar, ah, foi assado no forno, não foi, é na panela. Aí cozinha assim rapidinho, ó, eu vou deixar aqui pegando o tempero, umas duas horas, eu vou fazer pro almoço. Ó, vou tampar aqui e vou deixar, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos começar a caramelizar o açúcar, ó, eu tenho ó, uma colher de sopa, pra um quilo e duzentos de carne, eu uso assim ó, uma colher de sopa, cheia. Ó, a minha panela já está quente, vou abaixar o fogo, porque essa panela esquenta muito, e vou derreter esse açúcar, toma cuidado pra ele não queimar, senão sua carne vai ficar amarga, ó. E tem o óleo aqui do ladinho, ó. Quando ele ficar tipo assim uma calda de pudim, é a hora de você colocar o óleo, tá vendo? Tá pegando, vou ver. Tá. Ó, ó, não tá preto, tá douradinho, ó. Tá mexendo sempre, não se afaste de perto, porque senão vai queimar, ainda mais com essa panela de inox aí, a hora é agora. Ó, vou colocar o óleo, mais ou menos umas duas colheres de sopa, porque essa carne não tem, é, a hora é agora. Ó, não vai amargar. Ó, tudo bem, nossa corriga, tá? Ó. Nós vamos... mexendo bem. Aí eu vou colocando água aos pouquinhos, a água pode estar quente ou fria, não tem problema. Ele vai ficar com a cor de assado ao forno, tá vendo? Agora eu vou colocar a água, vai ficar a cor por igual. Esse aqui tá mais escurinho, porque foi o primeiro que pegou mais do caramelo, né? Mais tempero. Agora eu vou, é, virando aos pouquinhos e depois eu vou pingando a água aos pouquinhos. E virando de um lado pro outro. Isso aqui vai demorar mais ou menos uma hora. Ó, olha que cor que já fica a carne. Deliciosa. Mais ou menos uma hora no fogo alto. E vai virando aos poucos. Deixa cinco minutos, deixa dez minutos e vira pro outro lado. Eu vou fechar aqui pra tá soltando o suco da carne. Ó. Daqui uns cinco minutinhos eu viro pro outro lado. E vou colocando um pouquinho de água. Eu mostro pra vocês. Olhem que cor maravilhosa que tá. Tá vendo? Eu ainda não coloquei água. Ó. Vou começar a colocar agora. Tô colocando aqui cem ml. Vou colocando aos pouquinhos assim, ó. Aí deixo tampado. Daqui uns dez minutinhos. Se secar antes, você vai colocando mais aos pouquinhos, ó. Gente, olha a cor. E o incrível é que não fica doce. Não fica com gosto de açúcar. Açúcar dá uma cor de assado ao forno. Às vezes a gente faz um assado no forno e não fica com essa cor tão linda quanto com uma colherinha de açúcar. Olha. Que delícia. Agora eu vou tampar. Deixo mais uns dez minutinhos. Se secar antes, eu coloco mais um pouquinho de água. Até você ver que tá bem cozido. Depende muito. Porque se o pernil é de porco assim mais velho, ele é mais duro. Se o porco é novo, ele cozinha com umas meia hora. Eu vou falar pra vocês quanto tempo o meu demorou. Olhem que cor maravilhosa que tá. Tá vendo? Eu ainda não coloquei água. Ó. Vou começar a colocar agora. Eu tô colocando aqui 100 ml. Vou colocando aos pouquinhos assim, ó. Aí deixo tampado. Daqui uns dez minutinhos. Se secar antes, você vai colocando mais aos pouquinhos, ó. Gente, olha a cor. E o incrível é que não fica doce. Não fica com gosto de açúcar. Açúcar dá uma cor de assado ao forno. Às vezes a gente faz um assado no forno e não fica com essa cor tão linda quanto com uma colherinha de açúcar. Olha. Que delícia. Agora eu vou tampar. Deixo mais uns dez minutinhos. Se secar antes, eu coloco mais um pouquinho de água. Até você ver que tá bem cozido. Depende muito, porque se o pernil é de porco assim mais velho, ele é mais duro. Se é o porco é novo, ele cozinha com umas meia hora. Eu vou falar pra vocês quanto tempo o meu demorou. Aqui tá a receita finalizada. Feita com muito amor e carinho. Já fiz uma saladinha aqui pra acompanhar. Já deixei esfriar um pouquinho. Olha. Que delícia. Gente, tá bem cozida. Bem temperada. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Faça com amor. Faça com carinho. Faça para quem você ama. Grande beijo. Se você é novo aqui, seja sempre bem-vindo. Se você já faz parte da família New Arts na cozinha. Grande beijo. Já deixa aí seu joinha pra estar fortalecendo o nosso canal. Se você já faz parte da família New Arts na cozinha. Se você já faz parte da família New Arts na cozinha. Se você já faz parte da família New Arts na cozinha. Se você já faz parte da família New Arts na cozinha. Se você já faz parte da família New Arts na cozinha. Tchau, tchau.